Ela pode não ser tão conhecida no ocidente, mas em sua terra natal, a devoção à Beata Maria de Jesus Crucificado é forte e cativa fiéis de diferentes regiões da Terra Santa, principalmente entre os árabes palestinos. Foi em Belém, cidade natal de Jesus, que a Beata passou os últimos anos de sua vida, até o seu falecimento em 26 de agosto de 1878, aos 33 anos. Nesta quarta-feira, para celebrar a memória da Beata, conhecida como a Pequena Árabe, os cristãos se reuniram no Carmelo fundado por ela, para participar da Santa Missa, presidida por Dom Foa Atual, patriarca latino de Jerusalém e concelebrada por cerca de 30 sacerdotes. A Beata Maria de Jesus Crucificado é bastante conhecida e venerada pelo povo palestino. Fundou um mosteiro na Índia, em Nazaré e aqui em Belém. Uma árabe analfabeta que deixou um grande exemplo de sabedoria e humildade. Diante do mundo, ela não era nada, não escrevia direito, muito simples. Trabalhou como criada em várias famílias. Foi quando entrou para a congregação das irmãs de São José, no Líbano. Mas, por causa de suas experiências místicas, como estigmas e êxtases, as irmãs disseram que ela não poderia continuar numa vida ativa. Foi quando ela foi para um convento carmelita, na França. Maria Bouard, ou irmã Maria de Jesus Crucificado, nasceu em 1846, na região da Galiléia. Ficou órfã ainda na infância e sofreu muito com o tio que a adotou. Por ter recusado a se casar e manifestado o desejo de seguir a vida religiosa, ele a reduziu a uma simples empregada doméstica. Na adolescência, teve a garganta cortada por um muçulmano, por não ceder às pressões de deixar o cristianismo. O fato de ter sobrevivido é tido como um verdadeiro milagre. Esse episódio e vários eventos místicos relacionados à vida da Beata, fazem dela uma referência de fé para a comunidade local e para suas irmãs de congregação. Os fenômenos místicos não são o mais importante. Ela era alguém humilde e soube superar todos os sofrimentos. Alguém totalmente apaixonada por Deus. Uma das maiores visionárias da Terra Santa, conhecida por seu ardente amor à Igreja e por promover a devoção ao Espírito Santo, Irmã Maria de Jesus Crucificado deixou a sua marca na Terra de Jesus. Foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 1983. Música Música